Olá meus queridos amigos do canal, tá tudo bem com vocês? Hoje foi um dia extremamente especial, dia de lançamento de diversos produtos da Apple e a gente veio com uma novidade muito bacana que é o HomePod Mini Galera, assim que ele estiver disponível aqui no Brasil eu vou estar deixando um link aqui na descrição desse vídeo do preço mais baratinho que eu consegui encontrar para esse HomePod Mini então não sei quando você está vendo esse vídeo mas se você estiver vendo aí no futuro, já dá uma conferida aqui no primeiro link da descrição para você poder ver mais informações O evento da Apple acabou faz 5 minutos e tem muita novidade legal eu gostei bastante do HomePod Mini e ele tem tudo para ser um baita de um sucesso mundial Galera, muita tecnologia, um designer extremamente bonito e eu quero citar cada ponto que eu achei simplesmente sensacional do HomePod Mini então aproveita para deixar o seu like e também se inscreva aqui no canal porque a Apple fez um excelente trabalho e sempre que tiver evento da Apple, sempre que tiver novidades eu vou estar trazendo para todos vocês aqui que amam tecnologia assim como eu, tá bom? Então esteja inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações Primeiro ponto do HomePod Mini que me chama muita, muita atenção ele está muito mais personalizado e ele vai conseguir ter reconhecimento por voz Então se você fizer uma pergunta para o seu HomePod Mini ele vai responder dizendo o seu nome e já vai conseguir buscar as suas configurações por exemplo, se você tiver músicas favoritas se você falar para a Siri tocar uma música que você quer da sua lista de músicas favoritas ela vai tocar a sua lista e não a lista de outra pessoa e aí a sua mãe também pode ter uma configuração dentro do HomePod Mini seu pai, seu irmão, sua irmã e sempre que cada uma dessas pessoas falarem com o HomePod Mini ele vai acabar te respondendo de uma maneira personalizada para aquilo que você gosta isso é apenas um detalhe, mas é algo muito legal pessoal principalmente quando a gente fala de evolução tecnológica pode ser que serviços sejam mais importantes para você do que para alguma outra pessoa da sua casa e o HomePod Mini conseguir aí com a sua assistente virtual identificar isso é simplesmente extraordinário esse é um ponto muito bacana você também vai conseguir parear outros dispositivos então isso daí é muito bom porque se você tiver um no quarto, outro na sala de repente um nos quartos dos seus pais ou um no escritório você vai conseguir parear essas caixas e colocá-las para tocar ao mesmo tempo e também tem funções de conectividade por exemplo, se sua mãe estiver na cozinha por exemplo, e falar que a comida ficou pronta e você está dentro do quarto ela pode através do HomePod Mini fazer uma ligação instantânea ali direta já dizendo que a comida ficou pronta para você descer lá para conseguir comer a lasanha então isso daí é simplesmente muito legal são detalhes mas que, cara, cada pessoa tem um tipo de função cada pessoa gosta de alguma coisa e às vezes pode estar utilizando esse recurso de maneira diferenciada então isso é muito, muito legal também até um recurso muito bacana para a segurança você, dentro de um cômodo você consegue de maneira instantânea conversar com uma pessoa que está em um outro ambiente isso é muito, muito legal curtir bastante essa função você também vai ter shortcuts que você pode fazer perguntas curtas ali com tempo de resposta extremamente rápido você, como eu comentei com vocês você pode se comunicar através deles com outros aparelhos então, cara, é uma infinidade de utilidades que você pode ter com o HomePod Mini também vai ter uma profunda integração com o iPhone se estiver tocando uma música no seu iPhone você chegar perto dele do HomePod Mini ele já vai começar a tocar de maneira instantânea então são várias coisas ali de conectividade realmente muito profundo que você vai poder ter essa integração realmente quem conhece o ecossistema da Apple sabe como todos os dispositivos conversam muito bem entre si e as coisas acontecem de maneira super natural quando a gente fala de Apple foi um ponto que a Apple falou bastante que você vai ter respostas muito mais precisas em uma velocidade muito mais humanizada e isso é extremamente importante porque se a gente ver outras fabricantes por aí a gente já percebe que assistente virtual de outras empresas já estão bem desenvolvidas a Apple com a Siri realmente precisa dessa evolução e eles prometeram bastante evolução positiva e, cara, isso é muito bacana em relação à qualidade de áudio e som tem toda uma construção interna todo o designer interno o som parece que está muito bom, galera a Apple ficou bastante tempo batendo em cima do som dizendo do nível de qualidade da construção o processo em que os outros falantes conseguirão expandir e contrair também isso é muito interessante com certeza o som deve estar simplesmente maravilhoso porque quando a gente fala de áudio a Apple tem uma força muito grande é óbvio que a gente só vai conseguir ter isso, essa sensação quando eu estiver escutando de fato um HomePod Mini mas pelas explicações e por aquilo que a gente já conhece de Apple eu trago muitas coisas sobre a Apple aqui no canal cara, com certeza o som deve estar simplesmente maravilhoso mas isso é uma coisa que a gente vai conseguir conferir ali no real time e é óbvio assim que eu tiver essa experiência eu vou estar trazendo para todos vocês do canal por isso estejam inscritos aqui no canal e deixem o like de vocês em relação à segurança também o mesmo sistema de private security da Apple então segurança não tem nem o que dizer a Apple ela sempre presta bastante atenção quando o assunto é segurança tá bom para você poder ter aí muito conforto com o seu equipamento e principalmente não se sentir invadido com alguém podendo acessar por exemplo o seu HomePod Mini então em relação a isso extremamente tranquilo você também vai ter conexão com o Apple CarPlay você pode estar utilizando aí a sua Siri para fazer algumas perguntas para poder cara, saber como é que está o trânsito cara, são muitas funções de conexão quem já utiliza muita assistente virtual sabe bem como é você utilizar a sua assistente para te dar informações em tempo real do seu ambiente então quem já está mais familiarizado com o uso de assistente virtual para realmente ganhar mais performance no dia e conseguir fazer escolhas melhores sabe o benefício que é outro ponto muito bacana também é que você pode ter várias dessas caixinhas em diferentes pontos da casa como eu comentei com vocês e um áudio ali em diversos pontos tudo tocando de maneira sincronizada que seria o mid-roll áudio então isso é muito legal também está com áudio computacional o S5 que é o novo processador o que vai deixar o som com uma qualidade ainda melhor mais rápido sem latência sem diferença de tempo de conexão de uma caixa para outra então isso é muito legal pessoal muito mais pareada e com muito mais performance esse é um ponto muito bom e também para quem utiliza dispositivos inteligentes casa conectada esse é um ponto que a Apple não poderia deixar de lado e ela realmente focou então se você tiver aí cortinas automatizadas se você tiver lâmpada conectada a sua assistente você pode ter smart tv trancas nas portas ar-condicionado gente dá para você conectar com muita coisa que tem essa possibilidade então você pode utilizar ela como uma central de comando para diversos outros objetos que você possa ter na sua casa realmente eu achei um produto extremamente bonito o designer é um dos pontos fortes da Apple e também um ecossistema com certeza esse é um produto que deve chegar fazendo bastante sucesso ao redor do mundo e aqui no Brasil principalmente lá fora ela deve custar 99 dólares aqui no Brasil a gente não tem preço definido ainda a pré-ordem está para o dia 6 do 11 e a venda realmente chegando para as pessoas ali no dia 16 do 11 então fique esperto assim que tiver preço de Brasil também vou estar trazendo aqui para vocês no canal e lembrando não sei quando você está vendo esse vídeo mas se você estiver vendo no futuro é bem provável que eu já tenha feito a pesquisa de preço desse HomePod Mini da Apple e tenha deixado o link de referência aqui do preço mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar para ele então dá uma olhada aí no primeiro link da descrição para vocês poderem conferir lá vai ter a ficha técnica vai ter todos os detalhes quem já tiver acesso se por exemplo você estiver lá nos Estados Unidos assim que ele sair e você já estiver utilizando aí o HomePod Mini teve uma boa experiência gente deixa aqui nos comentários opina conta tudo que vocês acharam isso vai ser muito legal e vocês vão ajudar diversas outras pessoas que acessam aqui o canal e que também querem saber um pouquinho mais tá bom então participem porque vai ser sempre muito bacana e a opinião de vocês aqui no canal é a parte mais importante muito obrigado deixa o like se inscreva ative o sininho e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais até a próxima tchau tchau